Oi! Nossa, hoje realmente foi um dia especial para os empreendedores, gente, impressionante a movimentação que essa tal dessa Black Friday fez no comércio em todos os lugares. Teve até engarvamento, uma coisa assim impressionante, como pegou não só o público, né, compareceu, como também os empreendedores de verdade ofereceram realmente boas ofertas e foi um dia impressionante o dia de hoje. Bom, gente, o Amei já começou, bem-vindos! Olha, hoje eu tenho uma entrevistada tão incrível que vocês vão adorar, amar, Cíntia Moura Santo. Ela é uma potência do empreendedorismo, gente. Ela se formou, fez dois cursos, se formou em veterinária, se formou também em direito, mas foi no mundo dos negócios que ela se encontrou de verdade. Ela está empreendendo desde cedo. Atualmente, ela é empresária, tem participação em dois grupos de origem familiar e investe em franquias. Ela tem várias redes, inclusive o Fast Food Girafas, que todo mundo que é de Brasília certamente já comeu um lanche delicioso nos girafas, que tem, assim, há muitos anos, é a cara da cidade e tem nove unidades em Brasília. Ela também tem uma rede de salões de beleza. Ela tem um monte de coisa. É o maior prazer receber aqui. Cíntia, que felicidade você aqui com a gente hoje. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando de você, da sua trajetória. Quando que você começou a empreender? Então, acho que desde que eu nasci. Jura? Eu brinco, assim, que eu falo, assim, que o primeiro negócio que eu tive foi vender manga escondido do meu pai e aí eles descobriram, né, porque eu joguei a manga na cabeça da sócia e eles descobriram. Mas eu era criança, assim, o empreendedorismo está na minha veia e, assim, vem da minha família, eu me casei com o empreendedor, meus filhos são empreendedores, então faz parte de mim. Eu quero saber de tudo. Da família por quê? Seu pai já empreendia, fazia o quê? Meu pai e minha mãe são empreendedores. Sua mãe também? Isso. Eles criaram tudo que a gente teve, veio deles, né? Então, assim, eles trabalharam muito, vieram do nada e construíram um grande império. Vieram de onde? Então, meu pai é de São Paulo, minha mãe daqui, de Goiás, daqui de Rosiânia. E aí eles começaram a fazer, botando gás de cozinha em posto de gasolina, nem existia naquela época. E aí implantaram esse novo sistema, viraram grandes potências da revenda e aí, depois disso, me casei também. E seu marido, qual o ramo dele? Então, hoje ele é um grande investidor. Ele começou como, era comercial numa revista que em Brasília chamava Revista Foco. E aí ele foi, cresceu dentro da revista e hoje ele faz investimento em várias áreas, entendeu? Ele expande tremendamente. Agora eu quero saber de você, Cíntia. Como que foi essa sua trajetória de empreendedora? Então, assim, eu sempre gostei de desafios, eu adoro desafios. Uma coisa que me move são desafios. Então, todas as vezes que a gente tem uma oportunidade de negócio, eu sempre costumo ver e buscar coisas novas para qualquer um dos nossos grupos. Porque eu acho que a gente está sempre em movimento. E assim, comecei com a minha família no gás. A gente trabalhava com o gás de LP na época. Aí, há um tempo atrás, eu vim, me agreguei ao meu marido também, né? Nas empresas dele. E hoje a gente está aí buscando expandir cada vez mais. Quando você fala que você ajudava no gás, quantos anos você tinha e como que você ajudava? Então, 12, 13 anos. Já ficava ali nos últimos jovens. Já ficava ali caminhando. Foi um grande desafio porque era uma área muito masculina. Então, assim, para a gente começar... Eu tenho duas irmãs também que trabalham conosco, né? E são minhas sócias. Então, assim, para a gente poder se impor como meninas... A pessoa falava as meninas do gás, né? Para a gente se impor era muito difícil, mas assim, graças a Deus a gente conseguiu colocar tudo, desenvolver bem a empresa. Sucesso total. E era um grande sucesso, graças a Deus. Maravilhoso. E você falou os dois grupos. Quais são os dois grupos? A gente tem o grupo VIP, que ele é o grupo da minha família de origem. E o grupo Santo, que é a minha família, que é o meu esposo. De todos os meus dois filhos. E meu enteado também, que ele faz parte também. Então, vamos falar de cada um. Primeiro, vamos falar do Grupo Santo, que é o seu marido, seu enteado. Qual é o ramo do Grupo Santo? O Grupo Santo é extremamente eclético. Entendeu? O João, o meu esposo, ele é extremamente desbravador. Eu falo que ele é um bandeirante da vida. Que legal. Porque ele não tem medo, ele é desafiador. E assim, a gente tem turismo, a gente tem pecuária, a gente tem fast food, a gente tem escovaria, harmonização facial. Que lindo. E assim, são vários segmentos que a gente está sempre buscando, está empreendendo. Muito bom. Ele é de onde? Fernandópolis, São Paulo. Fernandópolis. E o Santiago também está na... Está, está com a gente também. O Pedro foi considerado o terceiro melhor do Brasil em franquias agora em maio. Ele ganhou, inclusive, um prêmio. E quantos anos ele tem? 23. Gente, 23 anos já ganhando prêmio de empreendedorismo. Eu fico tão animada. Acho isso me dá, assim, uma fé no Brasil, sabe? No que vai acontecer com essa nova geração, assim, já tão preparada. Claro, porque ele veio de um ninho que estava todo mundo já... Mais parte dele. É, maravilhoso. E o outro filho? Emílio. Emílio. Emílio também. Hoje ele já cuida de várias das nossas operações. E o João, meu enteado também, que também participa das nossas operações também. Aham, maravilhoso. Então, isso tudo, Grupo Santo. Qual que é o xodó do Grupo Santo? Diamond. Diamond é um barco que a gente tem aqui em Brasília, que ele veio para revolucionar o turismo náutico em Brasília. Ele é a embarcação mais luxuosa que tem. Ela vem com inspiração de fora, de Paris, de Istambul. Eu acho que eu já vi que rola tipo uma balada no meio do lago, não é isso? Na verdade, ele é locado para eventos fechados. Então, a gente tem eventos corporativos, casamentos, 15 anos. Quando eu digo balada, é porque é animadíssimo e só vê aquelas luzes, de repente, passando. Ele é uma experiência. Ele é todo espelhado. Ele é uma experiência. Eu acho que o nosso dodói do Grupo Santo hoje é o Diamond. É o Diamond. Então, conta para mim como que é a operação do Diamond. Quantas pessoas estão envolvidas nessa operação? Como que a pessoa que está em casa, se quiser fazer uma festinha no meio do lago, pode fazer? Vocês alugam ele? Por locação. O Diamond hoje é a maior e mais luxuosa embarcação que a gente tem aqui em Brasília. Ela comporta 140 pessoas. A gente tem toda a área de segurança, toda a área de equipamentos, marinheiros. Toda a nossa equipe é extremamente treinada. E se alguém quiser fazer, entre em contato com o arroba dele no Instagram. E aí a gente consegue... Qual que é o arroba dele? Arroba Barco Diamond. Arroba Barco Diamond. Você que quer fazer uma festa incrível no meio do lago, muito legal. Uma experiência única, incrível e totalmente diferente. E aí vocês oferecem não só o passeio, mas as comidinhas também. Como que é? Nós temos parceiros. A gente tem parceiros que a gente indica para a pessoa fazer... Aí vem o buffet e aí... E faz tudo. Buffet, decoração, música, né? De onde sai? Ele sai ali do clube dos oficiais da Polícia Militar. O ponto de partida dele lá. Ah, eu sei. É pertinho da ponte. Isso. Exatamente. Ali um pouquinho antes do pontão ali. Do pontão, exato. Exatamente. E, bom, Diamond, então, gente, a menina dos olhos da família. É, a nossa bebê. Você falou que tem também de fast food? É, nós temos os girafas. Nós temos nove unidades dos girafas, né? Os dois grupos reunidos. Agora nós vamos fazer a nossa décima agora, no primeiro semestre. Nós temos a maior rede de escovaria da América Latina, que é a Fast Cova. Maravilha. Três unidades no DF. Vamos agora expandir para outros estados agora. No 2024, são mais dez unidades que vão ser inauguradas fora de Brasília. Da escovaria? Da escovaria. Gente, a mulherada não vive sem uma bela de uma escova? Não, não vive. Sem hora marcada, para vir para cá, eu passei com a marca. Sem hora marcada? É só chegar e fazer? Só chegar e fazer. Ah, isso é maravilhoso, hein? Não, maravilhoso. Realmente, isso aí é... É o diferencial, né? É revolucionário. Chegar a qualquer momento e ter alguém te esperando, você já sai linda e loura. Pronto, maravilhosa, maquiada, unha feita, tudo. Tudo. Em 40 minutos e uma hora. Chama escovaria, mas, na verdade, barba, cabelo e bigode. Exatamente, exatamente. Faz toda a diferença. Vou falar uma coisa, Cíntia, eu tenho muito assunto ainda para falar com você hoje. Eu vou chamar o comercial, um minutinho, e aí quando a gente voltar, a gente vai falar do outro grupo, que é o Grupo VIP. Então, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta para dar todos os detalhes do Grupo VIP. Estamos de volta e eu realmente amei a minha entrevistada de hoje. Gente, a Cíntia é muita, muita experiência incrível que ela está passando aqui para a gente. Cíntia, só antes da gente mudar, porque ela tem dois grupos. Então, no outro bloco, a gente falou bastante do Grupo Santa. Santo. Santo. O Grupo Santo. E, antes de passar para o outro grupo, que é o VIP, eu quero só perguntar mais uma coisinha. Vocês sempre foram os donos dos girafas? Das nossas unidades? Sim. Algumas a gente pegou no meio da operação, mas, assim, já a maioria deles tem. Vocês já que montaram? Sim, algumas. Algumas a gente repasse. Maravilhoso. Eu estou perguntando isso porque, quando eu era adolescente, eu fazia inglês num lugar, na Thomas Jefferson, e embaixo tinham girafas, no lago. E eu todo dia lanchava. E eu até hoje, eu me lembro, assim, eu me lembro do gosto, eu me lembro do milkshake que eu tomava. A maionese dos girafas é viciante. Eu me lembro da maionese dos girafas, gente. É viciante. É o nosso visto até hoje. Que delícia. Maravilha. Então, agora vamos para a segunda parte do nosso Amei de hoje, que é o segundo grupo, que é o VIP. Conta para mim do VIP. Então, o VIP é um grupo familiar. Ele veio com o meu pai e com a minha mãe, que iniciaram, né? Eles já vieram de vários empreendimentos, lanchonete, gás de cozinha, transportadora. Agora, nós estamos focados em transportadora. E aí, temos girafas também, temos féscova também. E aí, a gente decidiu, de um tempo para cá, a gente descobriu que você colocar as moedas num potinho só não é uma coisa interessante. E aí, a gente começou, há uns últimos dois anos, expandir para outras áreas também, pecuária também. Então, assim, são outras áreas que a gente está hoje empreendendo e desbravando. Tenho duas sócias maravilhosas que fazem toda a diferença, não só na minha vida, mas em qualquer operação, que são as minhas irmãs. Muito bom. Elas são espetaculares, assim, cuidam de tudo. Assim, a gente, às vezes, está mais na frente de... Elas falam bem assim, que eu vou lá buscar a onça, trago para elas e deixo elas dar com a onça, vou buscar outra, entendeu? Muito bom. E é mais ou menos isso. Muito bom. Agora, conta para mim, deve ter alguns desafios fortes, assim, porque dá conta disso tudo. Qual seria o maior desafio? O maior desafio são pessoas. É o maior desafio que a gente pode ter são pessoas, porque o seu time faz toda a diferença em qualquer operação que você tiver. E muitas das vezes, você esbarra com pessoas que não querem ou que querem prejudicar a operação. Então, assim, é muito difícil lidar com o ser humano. Às vezes, você vê um potencial numa pessoa, você quer investir nessa pessoa e ela mesmo se trava e aí atrapalha todo um contexto operacional. Então, pelo que você falou, o grande desafio de lidar com pessoas, primeiro, a pessoa pode estar se auto-sabotando ou ela pode estar com má intenção mesmo, querendo sabotar o... Tem, tem. Tem de tudo mesmo, né? Tem de tudo, tem. Tem pessoas que, infelizmente, não acreditam em si próprias e é muito ruim, porque a gente consegue visualizar o potencial na pessoa. Às vezes, você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa poderia ser um gestor fantástico. E aí, no meio, no decorrer do processo, a pessoa vai ali tropeçando e você vê que é, que é, infelizmente, né? Mas aí, cada um tira de si mesmo as oportunidades, né? É muito importante, assim, a gente tem, todos os dois grupos, tem como filosofia a gente sempre investir e trazer de dentro da nossa base os nossos colaboradores para eles crescerem. Eu tenho um gerente de unidade que começou como estagiário e hoje ele é um gerente geral de uma das nossas unidades. E eu sempre falo em todas as reuniões que a gente tem de período, quando eu consigo participar, eu sempre falo assim, gente, a gente quer que vocês estejam preparados para que, no momento que eu precisar de alguém, isso venha de dentro da operação. E é o nosso maior desafio, porque, às vezes, numa escala de centenas de pessoas, a gente não consegue selecionar um gestor. Eu tenho conversado muito isso com as nossas equipes. Preparem-se, aproveitem as oportunidades. Às vezes, as pessoas acham que você fala assim, ah, você tem que fazer um curso, você tem que se aperfeiçoar e as pessoas acham que isso é uma punição, quando, na verdade, isso é uma oportunidade. É um incentivo, né? E que pode utilizar em qualquer lugar. Conhecimento não é tomado, nunca ninguém vai tomar um conhecimento de ninguém. Mas as pessoas são muito difíceis e não entendem isso. Exatamente. É, eu acho que tem toda uma mentalidade do brasileiro que ainda precisa ficar mais rapidinha, né? Quando você vê, assim, por exemplo, a cabeça da galera da América do Norte é totalmente de empreendedor, né? Eles sabem o quanto é fundamental você investir em preparação, em cursos, em conhecimento. Exatamente. E estarem preparados, eles se especializarem. Você vê que quando você está lá fora, você vê profissionais extremamente capacitados dentro da função deles, né? É verdade. E, inclusive, essa fuga de cérebros que a gente tem aqui no Brasil é justamente de quem está muito capacitado, que aí o pessoal de fora vem e leva, né? Exato. As pessoas precisam entender que, eu falo que o ser humano é limitado. Se você decidir agora, que daqui seis meses você vai falar mandarim, daqui seis meses você vai falar mandarim, nem que seja no seu WhatsApp, você vai se virar e vai fazer. Mas as pessoas precisam sair da zona de conforto. Sim, sem dúvida nenhuma. E os planos para o futuro? Qual é o seu sonho? Você que realiza tanto, que tem tanta coisa já rodando, qual é o seu sonho? Se você pudesse dar mais aí, mais um plano de voo aí para cima. Eu acho que fechar 2024 com os projetos que a gente já está na mesa, que eles são audaciosos, que os meus filhos sigam esse caminho com muita serenidade, que eles tenham noção da responsabilidade que é e que também saibam valorizar isso. E que todos os meus pais, eles tenham conforto e segurança e tranquilidade, para eles ficarem tranquilos e a gente poder usufruir de tudo que a gente construiu até agora, porque foi com muita luta. Eu vim conversando com o meu marido no caminho, falando assim, se as pessoas acham que o empreendedor é sempre tranquilo, a gente vive numa montanha-russa. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, é uma confusão. Importante ter esse equilíbrio emocional. Então, eu acho que essa tranquilidade, o equilíbrio emocional daqui para frente, eu acho que é só o que eu espero. Eu acho que quando você faz uma coisa em família, por um lado, pode dar muito apoio, isso que você falou das suas irmãs, né? De ter pessoas ali que você confia, de olho fechado, que realmente apoia. Mas eu acho que, por outro lado, deve ser muito desafiador também. Porque é aquela coisa de você conhecer a pessoa da vida inteira, então não tem... E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, assim, aquilo ali não é meu, é nosso. Então, tudo que nós temos, tanto o Grupo VIP como o Grupo Santo, é nosso. É a nossa vida, nossa família, nosso patrimônio, nossa tranquilidade, nossa segurança. Então, tudo isso é uma grande responsabilidade mesmo. E, assim, mas faz parte... Eu acho que o gostoso da minha vida é isso. Se não fosse ter eles, seria muito difícil. E para o seu pai? O seu pai já se aposentou? Você já tomou a rédea? Não, está duro deixar ele quieto. Imagina, deve ser difícil? Está duro deixar ele quieto. É um desafio, sabe? Ele não quer, não. A gente está tentando... Ele está com quantos anos? Com 60. 70, desculpa. 70? 70 anos. É porque ainda está novo ainda. Hoje em dia é 70, gente. É jovem. E ele não quer parar. Todo dia ele inventa uma coisa, eu vou montar uma transportadora, vou montar um negócio... O transportador, deixa eu falar uma coisa, porque agora com essa coisa de tudo ser pela internet, as compras da internet, tem um grande boom da transportadora, porque tem que entregar aquilo tudo. Eu estava vendo hoje com esse negócio de Black Friday, os meus dois filhos falaram, mãe, eu quero fazer uns pedidos aqui. Aí eu fiquei pensando assim, gente, o mercado do transporte deve ter crescido, da logística, deve ter crescido imensamente. Me fala um pouco disso. Sim, e o Brasil é um país rodoviário, né? A nossa forma de logística, ela é rodoviária. A gente não tem ainda trens que possam fazer isso. Então, assim, é um mercado muito promissor e a gente está inserindo nele nos últimos seis meses. Agora a gente começou a entrar nesse mercado. E como que foi? Vocês entraram como? Vocês têm caminhões? Vocês alugam? Como que é? A gente já tinha uma frota que vinha do GLP e nós fizemos uma negociação com GLP e essa frota estava lá guardadinha. E meu pai tem, como eu te falei, ele não quer aposentar. Ele ficava, ele botou no quintal da casa dele. Você imagina aquele monte de caminhão no quintal da casa dele, no campo de futebol da casa dele. Aí ele olhava todo dia para aquele caminhão, para fazer alguma coisa com esse caminhão. Aí as minhas irmãs falaram, vamos tirar esses caminhões daqui, porque senão ele não vai sossegar. Mas não teve jeito. Aí ele foi, mudou, mudou a carroceria, mudou o negócio, se reinventou. E aí agora a gente está no outro ramo. Que maravilhoso. E está dando bem? Tudo tem um começo. É, não. Tudo tem um começo, né? Assim, mas eu acredito que ele é muito promissor. É muito promissor, né? É, é bem válido. Vocês fazem parcerias? Não, não. É a nossa transportadora mesmo. Mas a transportadora como? Faz mudança? Faz o quê? Não, não, não. É... É... Desculpa, como é que é? Ai, meu Deus. Aqueles termoquim, que são aqueles baús refrigerados que fazem transporte de alimentos. Ah, frigoríficos, né? Aí eles fazem para Minerva, para JBS. Entendi. São câmaras? Isso, exatamente. Exatamente. Nos caminhões, né? Aqueles termoquim, baús refrigerados. Ah, baús refrigerados. Antes era carroceria de gás de cozinha, aí a gente trocou e agora são baús refrigerados. Nossa, é uma coisa extremamente específica, nichada e... É, meu pai, se ele não mexer na ele. Muito bom. Muito bom. E para a galera que está começando agora, o que você daria de conselho? Estudem. Todo negócio, ele precisa que você saiba os riscos que ele tem. A gente também veio falando sobre isso aqui no caminho, que assim, muitas pessoas às vezes empreendem e se decepcionam no meio do caminho, porque negócios quebram, pessoas não, né? Então, assim, isso faz parte do empreendedorismo. O negócio não vai dar certo, a gente já fechou várias portas. Mas é importante, assim, para quem vai começar e que só tem aquele dinheirinho para começar, estude primeiro o mercado, veja os riscos do seu negócio, vê o tempo que você vai ter de volta, esse payback da sua operação, para que você faça um negócio muito consciente, você tenha muita segurança e não se aventurar e amanhã ou depois aí se decepcionar. E a gente acaba perdendo um empreendedor, às vezes, de muito talento, porque por um erro de cálculo no início da operação. É, e porque a pessoa não estava com as emoções equilibradas o suficiente para aguentar os trancos da montanha-russa. Quem pensa que vida de empresário é boa, o pessoal fala assim, ah, eu queria ser empresário para fazer meu horário. Empresário não tem horário. Tem horário. Eu sempre falo assim. Trabalha 24 horas? O tempo inteiro, às vezes eu falo bem assim, eu estou mandando mensagem, tipo, 10, 11 horas da noite, né? E eu falo bem assim para o pessoal, gente, olha só, ignorem, amanhã vocês me respondam, mas é o horário que eu tive. Então, assim, acontece muito. Viajar, empresário não viaja para poder deixar o celular quieto. O empresário fica louco. Olha, gente, tipo, você respeita o horário dos funcionários. Você pode responder no horário comercial, mas eu aqui estou 24 horas por dia ligada, o tempo que eu tenho é esse, então... Estou falando, amanhã vocês me respondem, mas eu estou tendo que falar agora, senão eu vou esquecer, eu preciso falar com vocês. Isso acontece muito. E eu participo desde os grupos de entregadores, todos, eu quero saber de tudo o que está acontecendo. dos entregadores e até da diretoria, eu quero saber de tudo o que está acontecendo. Gente, que animada, você é cheia de energia, hein? É, geminiana, né? Geminiana, já acorda com tudo. Exatamente. Maravilhoso. E agora para o fim de ano, né? É uma época muito promissora, né? Hoje, por exemplo, sexta-feira do Black Friday, e daqui até ano que vem é uma festa atrás da outra, né? As comemorações, os esquentas das festas. Deve ser uma época muito... Muito, de muito trabalho. De muito trabalho. Essa semana inteira, a gente lá na Royal Face, a gente teve Black Friday e foi enlouquecedor, graças a Deus. Eu tenho que reclamar. Enlouquecedor, graças a Deus. É, não tenho que reclamar, foi ótimo. Mas, é, e agora vamos começar com as confraternizações, aí começa o Diamond, começa as festas também. Então, é uma época de bastante trabalho para a gente. Cíntia, muito obrigada. Eu amei começar com você. Realmente, é uma potência. Eu avisei no começo, eu vou falar com uma potência, com uma mulher extremamente bem preparada, bem sucedida e cheia de energia, porque ainda tem muito o que fazer. Porque, além de tudo, ainda é jovem desse jeito. Ainda tem uma carreira enorme pela frente e já está preparando os filhotes, o enteado, todo mundo para seguir aí numa próxima geração. Com certeza. Te agradeço imensamente por ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. E você que está em casa, olha, tenho certeza que você amou o nosso papo de hoje. Agora a gente vai ter final de semana, mas segunda-feira, espero aqui de novo, 8h30 da noite. Beijo. Tchau. 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 Tchau.